Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. Um homem morreu em um acidente entre um carro e uma moto na tarde desta segunda-feira na ES482. Segundo informações do Corpo de Bombeiro, João Carlos Bravin, de 49 anos, seguia em uma motocicleta logo após o trevo de castelo por volta das 4 da tarde, quando em uma curva bateu de frente com o carro. O motociclista morreu na hora, o trânsito ficou lento no local, o motorista do carro sofreu escoriações. E a morte de um homem de 54 anos está intrigando a família e a comunidade de Santa Tereza, município aqui de Atílio Viváqua. O homem estava desaparecido desde a tarde do último domingo e foi encontrado morto ontem à tarde. O Corpo de Jobel Campos, de 54 anos, foi encontrado já em estado de decomposição e nu, em uma área conhecida como Campão, no bairro Baixo Monte Cristo, em Cachoeiro. Segundo familiares, Jobel deixou a irmã no bairro Santo Antônio, aqui em Cachoeiro, por volta das 5h30 da tarde de domingo e depois seguiria para Atílio Viváqua, onde morava com os pais. Mas ele não chegou em casa. Na tarde desta segunda-feira, o Corpo de Jobel foi encontrado por populares e reconhecido por parentes e encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. Nós vamos falar da reforma da Previdência. Está para ser votada e algumas mudanças irão acontecer, mas eu estou recebendo aqui no estúdio o doutor José Irineu, ele que é advogado trabalhista e previdenciário. Vai tirar algumas dúvidas para a gente. E vamos já começar falando que reforma é essa, por quê, para quê essa reforma, pela experiência de trabalho que o senhor tem. Um abraço a todos os telespectadores da Rede Sim, em todo o Estado do Espírito Santo. A reforma da Previdência tem dois objetivos básicos. Atrasar o tempo de contribuição, ou seja, vai ampliar o tempo, vai acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, só vai existir aposentadoria por idade e vai mudar o critério de cálculo. A apuração vai cair para 60% da média da contribuição. E a média da contribuição não será mais como era. Ela antes era 80% das maiores contribuições que eram utilizadas para a média. Hoje será 100% de todas as contribuições de julho de 94 até o dia da aposentadoria. Hoje aposenta-se com quanto e como é que vai ficar para homem e para mulher? A aposentadoria hoje é de 35 anos de contribuição para o homem ou de 30 anos para a mulher. A aposentadoria por idade, ela é de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Só que para aposentar por idade tem que ter um mínimo de 180 contribuições ou 15 anos de contribuições pagas ao INSS. Bom, a gente fala de reforma, a gente sabe que são muitas as mudanças e a gente não tem nem o tempo para poder comentar sobre todas. A gente pode comentar sobre algumas, por exemplo, por tempo de contribuição. O que é que muda? A aposentadoria por tempo de contribuição vai acabar com a reforma. Não vai existir mais. Só vai existir aposentadoria por idade. Homens aposentarão com 65 anos e 20 anos de contribuição comprovados e mulheres aposentarão com 62 anos e também 25 anos de contribuição. Essa é a regra que vai passar a vigorar a partir da reforma previdenciária. Para o trabalhador rural, o que é que muda? O trabalhador rural, a previsão da reforma é ampliar homem para 65 anos e mulher para 60 anos. Esse é o objetivo. Qual a grande mudança que vai acontecer? Porque hoje o trabalhador rural aposenta homem com 60 e mulher com 65. Até mesmo aquele que é bem pequeno produtor. Qualquer produtor. Olha bem, porque o trabalhador rural não é só aquele que trabalha de empregado. Porque aquele que trabalha de empregado, que tem a carteira assinada, a situação dele é igual à do trabalhador comum. Agora, o pequeno produtor que vive em regime de agricultura familiar, aquele que é parceiro, outorgado ou meieiro, como as pessoas costumam dizer, ou então aquele que arrendou um pedacinho de terra, o pescador artesanal, esses aposentam hoje com 55, se mulher e 60 como homem, sem contribuição, na verdade. Ele não paga mensalmente. São obrigados a contribuir normalmente como qualquer outro trabalhador hoje. Não, esses não contribuem hoje. A contribuição deles é com a venda do produto. Com a reforma, eles vão ter que contribuir no mínimo com 600 reais por ano. Se ele tem duas formas de recolher. Com a venda do produto, ele vai pagar um percentual que será fixado por lei ordinária. E se essa venda durante o ano não der 600 reais de contribuição, ele vai ter que contribuir com a diferença. Se não, não consegue aposentar mais como trabalhador rural. Quem está no mercado de trabalho, como é que fica hoje? Afeta também? Como é que é? Todos serão afetados com a reforma, sem distinção. Inclusive, uma das verdades que o governo vem dizendo, que o político vai ser igualado, pelo menos no projeto inicial, está lá que ele também vai estar sujeito ao regime geral de previdência. Isso já é uma vantagem. Isso poderia mudar. Agora, com relação aos trabalhadores que estão no mercado de trabalho hoje, a gente tem que deixar muito claro que vai haver uma mudança radical. E essa o governo não tem dito nas suas propagandas. Qual é a mudança? A mudança no critério de apuração. Então, passa a ser 100% todas as contribuições a partir de julho de 94. Isso porque no dia 1º de julho foi quando entrou em vigor a atual moeda do Brasil, que é o real. Então, desde que o real entrou em vigor, se faz a média de contribuição. E quem entrou depois de julho de 94 é a média do tempo inteiro vai ser feito. Então, se a média der R$ 2.000, ele vai aposentar com 60% da média. Então, se deu R$ 2.000, ele aposenta com R$ 1.200. E mais 2% sobre mais cada 12 meses depois de 20 anos. Então, se ele tiver 21 anos de contribuição, ele aposenta com 62. Se ele tiver 22, 64. Se tiver 23, e assim por diante. Então, a cada ano aumenta mais 2% até o limite de 40 anos. Por isso que diz que só vai aposentar integral quem trabalhar 40 anos. Direito adquirido. Quem já tem o direito adquirido? Como é que fica rapidinho que o nosso tempo está acabando? Direito adquirido é aquele que já conquistou hoje. Então, você que trabalha hoje, você trabalhador que hoje ainda trabalha, e já completou 35 anos de contribuição, já adquiriu o direito a se aposentar. Então, você não precisa correr agora. Você pode correr para aposentar, mas se for negado o seu direito pelo INSS, como vem sendo feito, você ainda pode ir para a justiça, porque a reforma não vai te pegar. A aposentadoria especial é aquela que trabalha com agente nocivo, exposto a poeira, ruído, graxas, óleo lubrificante, que teria direito a se aposentar com 25 anos de contribuição, que não é um presente que a legislação dava, mas uma forma do trabalhador não ficar doente antes de aposentar, essa também vai acabar. A previsão é que seja extinta. Vai ser só por idade também. Agora, você completou 25 anos, pode contar que você vai conseguir adquirir o direito, mesmo que o INSS negue. Você pode ir para a justiça e vai conseguir garantir a sua aposentadoria especial. Bom, é uma pena que o nosso tempo é muito curto, tem tanta coisa para se falar, mas eu vou trazer novamente o doutor aqui para tirar as dúvidas, tenho certeza que os telespectadores têm muitas dúvidas sobre esse assunto. Recebi aqui o doutor José Irineu de Oliveira, ele que é advogado, trabalhista e previdenciário. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui no link, Espírito Santo. Muito obrigado e estamos à disposição. É só marcar que teremos o prazer de retornar para poder atender os anseios dos seus telespectadores. Pois é, e de Cachoeiro de Itapemirim nós voltamos à vitória.